Quando o cliente fala que está caro? Vamos começar entendendo um conceito básico. Qual é a diferença entre preço e valor? Inclusive eu tomei nota aqui para que vocês entendam. A diferença é que o preço é o quanto o cliente paga e o valor é o que ele recebe pelo que ele pagou. Você vai entender? O preço é o valor monetário, é o que você pode contar. E o valor é o intrínseco, aquilo que ele percebe como realmente a entrega. Vamos entender? Vamos lá. Copo d'água, certo? Quanto vale um copo d'água para você? Vou te vender esse copo d'água agora. E aí, quanto é que você paga pelo copo d'água? Ah, não pago porque eu tenho água disponível aqui em casa. Qual é o valor que você dá? Qual é o problema que isso resolve? Agora, se você estivesse no deserto do Atacama, no deserto do Saara, há dois dias sem ver água, e eu chegasse para você com esse mesmo copo d'água, quanto valeria esse copo d'água? O que eu fiz agora foi mostrar para você o contexto de valor. Ele vale mais. Você pode até falar comigo e dizer, pô, Eduardo, não, mas esse copo d'água, ele é um copo d'água que vem das montanhas, sei lá, da Suíça, ele é filtrado de uma maneira ou de outra. Mas o que eu quero que vocês percebam é que o valor, ele está diretamente ligado ao problema que você resolve. Certo? Então existe uma diferença entre preço e valor, e essa diferença é crucial para que você entenda o processo de mostrar para o seu cliente que o seu produto efetivamente vale. Anotei aqui. Se você fez direito a sua lição de casa relacionada a marketing, você não necessitará, ou pelo menos necessitará menos, tá, de um contato com o cliente, de um contato face a face, de um contato agora whats a whats, né, sacou? Um contato em teleconferência, você necessitará menos de uma reunião de vendas. Porém, se você ainda não tem uma bagagem tão grande assim, de trabalho em marketing, você necessitará muito de uma reunião de vendas. Como assim, Eduardo? Vamos lá. Você tem, você mapeou aí qual é, aonde o seu cliente, quais são os lugares que ele frequenta, qual é a jornada que ele faz até consumir o seu produto, e você tem parcerias estratégicas com as lojas, com, sei lá, com o salão de beleza, com os prestadores de serviço, com as pessoas que estão, com as pessoas que se relacionam com o seu cliente. Por quê? Porque o cliente precisa ter contato com o seu trabalho antes de fazer essa solicitação de orçamento. Antes de pedir o orçamento, ele precisa ter um contato prévio, de alguma maneira, ele precisa te conhecer. Se a única maneira que ele, se o único contato que ele teve com você foi através de um anúncio que você fez no Facebook, ou de uma foto que você impulsionou no Instagram, é muito provável que você ainda não tenha conquistado valor suficiente na cabeça desse cliente para justificar um preço mais alto. Sacou? O que acontece é que você precisa se mostrar valioso para que o cliente não julgue o seu preço como alto, para que ele não diga que está caro. Se você fez a sua lição de casa, se você está fazendo lá as suas postagens com regularidade nas suas redes sociais, se você tem aí, se você tem as suas parcerias já previamente elaboradas, se você já tem os contatos, se você já tem tudo isso montado, você vai precisar menos de uma reunião de vendas. Mas, para que você consiga mostrar para o cliente o quanto vale o seu produto e ele não acredite que o preço é alto, você vai precisar de uma reunião de vendas. A reunião de vendas é onde você ganha um valor que é descompassado com o quanto você já investiu em marketing. Vou pegar um exemplo. Eu gosto muito de falar isso. Você pega uma marca como Starbucks. Então tem aqui o copo do Starbucks. Todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece o Starbucks. E para que essa marca ficasse tão famosa a ponto de você confiar nela em todas as viagens que você faz e quando você chega lá no aeroporto, você procura por um Starbucks porque você confia no padrão de qualidade dela, ela teve que investir milhares e milhares de reais, de dólares no desenvolvimento e na divulgação dessa marca. Você tem a oportunidade de fazer isso em 15, 20 minutos se você conseguir uma reunião de atendimento com o seu cliente. Então para que você não tenha essa objeção do preço, você precisa conversar com o cliente. Tem muita gente que me diz não, mas eu mando os orçamentos e ninguém me retorna. Você está com a estratégia errada então para responder aos pedidos de orçamento. Porque o que você precisa fazer é trazer o cliente para uma conversa. A gente já sabe, já falei em outros programas, em outros episódios, você procura aí no YouTube fotologia preço, você pode procurar fotologia pacotes, você vai entender o que eu estou falando. Você precisa de um valor isca, que é o que a gente fala, valor de partida, para que o cliente tenha uma ideia de valor. E esse vai ser o valor que vai trazer o cliente para conversar com você. Eu, não me agrada muito a ideia de fazer qualquer negócio sem uma reunião prévia de atendimento. Eu gosto desse contato. Por quê? Porque eu tenho convicção que é nesse contato, nessa reunião prévia de atendimento, que você consegue mostrar para o cliente qual é o teu valor. Estão conseguindo sacar? Estou conectando uma coisa na outra? Preço com valor? E é o seguinte, você precisa, deixei até anotado aqui, entender nessa reunião de atendimento, primeiramente, qual o motivo pelo qual esse cliente te procurou. Por que ele te procurou? Qual o problema que ele procura resolver? Isso vai estar diretamente ligado com as dores que ele tem relacionadas ao seu produto. Então vamos lá, vamos supor que seja uma gestante. Por que ela te procurou? Ah, porque eu quero registrar esse momento na minha vida. Olha, que bacana! Então você vai usar esse argumento de venda na hora de reforçar as características do seu produto. Então, para registrar esse momento lindo na sua vida que você quer, você é uma pessoa que valoriza os registros, você é alguém que dá valor para a fotografia, você é alguém que dá valor para esse tipo de registro, você procura um profissional diferenciado, eu tenho esse produto aqui. Primeiro ponto, entender o motivo pelo qual a pessoa te procurou. Entenda que ela pode estar te procurando porque ela pode te abrir essa informação porque eu não vi as fotos da minha mãe quando ela era gestante, quando ela estava grávida de mim. E eu queria muito que o Pedrinho visse as nossas fotos, as minhas e do meu esposo daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Isso é o que eu chamo de argumento de fechamento. É o que você vai utilizar para fechar efetivamente a venda. Você não pode esquecer disso, cara. Esse é o ponto-chave da tua reunião de vendas. Você mostrar para ela que você vai resolver o problema. Por mais que teu produto tenha essas características, que ele tenha esses benefícios, que ele tenha essas vantagens, ele tem que resolver esse problema. Ele pode ter tudo isso, mas se ele não resolver o problema, ele não serve para nada. Então, quando você for mostrar o valor do seu produto, você vai ter que sempre conectar com aquela história. Dizer, olha, e a gente... E isso vai garantir que você tenha um álbum lindo para mostrar para o Pedrinho daqui a 20 anos. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo é um álbum maravilhoso para você mostrar para o Pedrinho daqui a 20 anos. Isso funciona para qualquer setor. pegar um exemplo do pessoal dos imóveis. Ele pode estar procurando um imóvel com um quarto maior porque eles vão ter um bebê, porque eles vão engravidar. Aí você... Ah, essa é a necessidade de vocês? Então, olha só. Esse apartamento aqui, ele vai atender melhor essa necessidade de vocês? Por quê? Porque esse quarto aqui é mais amplo, fica próximo ao quarto do casal e vocês vão ouvir... Como é o nome da pequena? Vai ser a Fernanda. Vocês vão ouvir a Fernanda se ela estiver chorando, alguma coisa nesse sentido. Esse quarto aqui já está programado, já está pensado para que a Fernanda possa ficar com vocês até ela ir para a faculdade. Nossa, que legal. Você está resolvendo o problema do cliente. Preocupe-se em resolver o problema. Mas você não vai saber como resolver o problema se você não pedir para o cliente qual é o problema que ele tem. Tem muito fotógrafo que não pede isso. Então, esse é o primeiro passo. Olha só. Qual é o motivo pelo qual ele procurou o seu trabalho? Qual é a dor que ele tem? E aí é onde você vai entrar com características, benefícios e vantagens do seu produto. É fundamental que você... Olha só o detalhe. Eu não passei preço ainda. O que você passou é estimativa de valor. É ideia de preço. Para quê? Para forçar essa reunião de vendas. Acompanha a linha de raciocínio. Você precisa dessa reunião de vendas porque você, na maioria dos casos, você ainda não conseguiu investir milhões como a Starbucks para ser uma unanimidade. Para que as pessoas te procurem de maneira... De maneira... De maneira direta. Elas não... Elas te procurem ativamente. Você está entendendo? Elas venham ativamente até você. Você normalmente precisa ativar essas pessoas para conversar com você. E nesse momento da reunião, no momento da reunião de vendas, é onde você tem o poder de entender o motivo pelo qual ela te procurou e aí você vai apresentar benefícios, vantagens e características do seu produto. Você vai mostrar. Eu sou... Olha só o diferencial. Você vai me fotografar comigo? E os meus ensaios, eles não são ensaios de uma hora. Eles são ensaios de uma tarde toda. Enquanto as fotos não ficarem legais, eu não termino o ensaio. Só quando essas fotos estiverem me agradando. Por mais que você parta de 20 fotos que você vai escolher, eu vou procurar fazer um número muito grande de opções para que você tenha aí depois uma variedade grande de fotos para poder escolher. Outro diferencial das minhas fotos é que todas as fotos que eu vou te mostrar, elas estão previamente editadas. Dá uma olhada nisso aqui. Você compartilha a sua tela ou você mostra para a pessoa no computador que você está usando para atender. E você mostra antes e depois de tratamento. Você mostra aí a colorização que você fez, como é o perfil. Você pode falar para a pessoa olha, as minhas fotos elas têm uma identidade. Todas elas seguem essa paleta de cor. A pessoa não sabe o que é paleta de cor. A pessoa não faz ideia do que é isso. Ela não faz ideia do que é um trabalho de composição minimalista. Que você é um fotógrafo que se referencia nesse e nesse profissional. Que as tuas fotos elas vão conversar umas com as outras dentro e depois no layout na edição do álbum. Que ela vai participar ativamente da edição do álbum dela. Que o teu álbum é um álbum de 800 gramas. Um álbum impresso numa encadernadora exclusiva aqui do Rio Grande do Sul na Go Imaging. Que faz um trabalho sensacional. Que você vai mandar uma prévia em três dimensões para ela olhar. Você abre na hora essa prévia em três dimensões e mostra para ela. Olha só. Isso aqui vai para você para que você aprove. Você não vai aprovar o álbum sem ver nada. antes nas cegas. Não. Você vai ver uma prévia do teu álbum editado. O meu álbum é um álbum que tem garantia. Eu dou garantia de um ano. A gente pode nós podemos depois agora é hora da gente fotografar. Nós podemos depois estudar um estojo bonito para esse teu álbum. Tem vários modelos aqui de estojo. Inclusive se você quiser mudar eu tenho a possibilidade lá na Go Imaging eles me dão essa possibilidade de mudar o acabamento do álbum. Eu posso mudar para coro legítimo se você quiser. A gente pode dar um upgrade neste álbum. A gente pode fazer com mais páginas. Podemos fazer no tamanho maior. Os meus álbuns mesmo nos tamanhos maiores eles têm a mesma qualidade do tamanho menor porque é uma impressão em 400 dpi. Uma impressão de altíssima resolução. Uma impressão que é com muito cuidado para você não encher o cara de termo técnico. O que você precisa passar para ele são coisas que ele entenda. É uma impressão de altíssima resolução. É praticamente um 4K da fotografia. Pô, 4K o cara associa. Você está entendendo? Mas a hora que você mostra as características os benefícios eu trabalho esse meu álbum é um álbum que ele é decorativo também. Como eu imprimo lá na Go Image a gente tem um cuidado muito especial com o acabamento do material. Ele tem página de guarda. Essa página aqui obviamente você tem que ter uma amostra. Então faça a tua amostra lá na Go Image. Acessa aí goimage.com.br para fazer a tua amostra de álbum pelo amor de Deus. Essa folha de guarda aqui essa folha branca aqui é a folha que protege ela dá acabamento para o álbum. Isso aqui você pode usar lá como uma peça decorativa no teu ambiente. Vocês podem utilizar isso aqui. E olha só imagina só o Pedrinho depois de casado. O Pedrinho é o filho da gestante vocês estão sacando o que eu quero dizer. depois de casado com um álbum nesse nível de qualidade mostrando para os amigos dele que vem visitar ele num churrasco ou numa coisa nesse sentido. Isso aqui é um álbum para a vida toda. Isso aqui é um material que dura uma vida. Agora o meu produto é caro ou é barato? Eu ainda nem passei o preço. Mil reais por esse álbum é barato ou é caro? Se eu tivesse dito os mil reais antes de mostrar os benefícios antes de mostrar as características esse produto seria caro. agora dois mil já não parece mais tão caro. E aí vem a grande sacada você precisa também mostrar diferenciais porque que o teu produto é diferente e você nunca vai falar de concorrente você só vai falar o que você faz que não é padrão do mercado. Você vai dizer o seguinte olha eu trabalho com uma produtora de moda junto comigo essa produtora vai comigo ela vai nos auxiliar na direção então esse problema de ficar com o bracinho meio grosso vai nas dores da pessoa no que ela não gosta você precisa listar você vai fazer uma lista ó características benefícios e vantagens do seu produto e quais as dores que você resolve da persona faça essa lista invista aí dez minutos do seu tempo pra fazer essa lista falar pra ela olha problema aí às vezes de ficar com o bracinho um pouco grosso a roupa amarrotada não ficar com o vestido bem armado ter às vezes um galinho de árvore uma coisa ou outra eu tenho ali uma profissional que vai me ajudar a fazer essa direção a fazer essa organização pra que a gente tenha um resultado nesse nível aí você apresenta as suas fotos eu trabalho com uma maquiadora parceira ela já sabe fazer as maquiagens você não tá dizendo que o concorrente não faz você tá dizendo que você faz mas é um diferencial que você tem eu trabalho com uma maquiadora parceira essa maquiadora ela vai nos auxiliar a fazer um trabalho uma maquiagem que seja condizente com a fotografia eu vou levar referências de outras de outras fotografias pra que a gente use pra fazer um trabalho diferenciado porque eu não quero confiar só na minha cabeça eu quero levar aí várias ideias pra que a gente possa trocar juntos eu vou fazer o trabalho de edição e vou mostrar pra vocês como esse trabalho ficou eu vou mostrar pra vocês o trabalho editado eu vou utilizar o Lightroom esse software aqui diferenciado pra fazer a edição das fotos de vocês eu trabalho com um controle específico de cor você vai ter a cor mais limpa um branco mais puro eu trabalho com aplicativos específicos aqui que melhoram a nitidez pra você ver uma imagem praticamente real você tá entendendo você vai mostrar aqui quais são as tuas vantagens as vantagens que o cliente tem em fazer o trabalho contigo mas nunca perdendo lá o cerne do negócio que é resolver o problema dele por mais que você tenha várias características que vão justificar o teu preço você não pode perder o cerne e isso vai garantir um material com uma qualidade estupenda pro Pedrinho daqui a 20 anos o meu compromisso é em resolver esse teu problema em fazer um álbum que seja maravilhoso pro Pedrinho porque eu vi que você é uma pessoa que você não quer você não quer um trabalho qualquer você é uma pessoa que quer um trabalho diferenciado e é isso que eu vou te propor quando você faz isso você tá justificando você tá mostrando o porquê o seu trabalho é valioso valor agora é a hora que você não pode ter medo de passar o seu preço você não pode chegar lá e dizer olha quanto que custa esse café ah ele custa 33 reais quanto? 33 reais você tá achando caro o trabalho que você faz eu não tenho vergonha não tenho medo de dizer pra você que eu cobro 15 mil reais pra fotografar um casamento esse é meu ticket um casamento com ensaio eu não tenho vergonha mas eu justifico isso pras minhas clientes os meus álbuns são todos em couro legítimo todos livros de 100 páginas com impressos com com laminação velvete todos lá na Go Image fornecedor específico meu modelo de álbum ninguém tem isso é verdade ninguém tem os meus modelos de álbum são 100% exclusivos eu entrego um móvel em madeira de lei pra que você armazene esses álbuns um móvel exclusivo também um móvel que leva a minha assinatura com layout pensado de acordo com as minhas necessidades os meus álbuns tem garantia de uma vida eu me dedico única e exclusivamente para um evento por semana eu tenho aí mais de 20 anos de experiência na área já ganhei mais de 100 prêmios aí na minha carreira já palestrei em todos os maiores eventos de fotografia da América Latina já fui palestrante do palco principal do maior evento de fotografia da América Latina por 7 vezes consecutivas já apresentei esse evento 2 vezes consecutivas o que que eu tô fazendo eu tô agregando valor ao meu preço acho que vocês já conseguiram sacar né agregar valor ao preço e não ter medo de falar o quanto você cobra eu não tenho medo cara não tenho medo de falar quanto eu cobro por quê? porque eu já justifiquei esse valor antes o cliente já está ciente disso e ele já está muitas vezes o meu cliente acha que achava que ia gastar mais por quê? porque eu já construí a minha base de marketing prévio lá eu posto fotos todo dia eu tenho 50 mil seguidores lá no Instagram eu tenho o canal aqui o Fotologia onde eu falo pra fotógrafos eu dou curso eu tenho 5 mil alunos no Brasil inteiro você entende? o cara já chega pra falar comigo pensando que vai gastar mais às vezes do que eu vou cobrar por quê? porque eu construí a minha base agora você não construiu a sua base ainda o que você vai fazer? você vai forçar uma reunião de atendimento que é onde você vai utilizar essa metodologia você vai entender a dor do cliente o porquê ele te procurou e você vai conectar essa dor com as suas características benefícios e diferenciais pra que depois você apresente o preço sem medo só no final depois que você justificou ele te pediu o preço você não vai passar o preço pra ele você vai passar o que ele vai ganhar com isso essa é a sacada você trouxe ele através de um pacote isca você pode procurar isso aí no youtube digita aí fotologia pacote você vai entender mas a partir daí você precisa justificar o seu preço você precisa mostrar porque você deve valer aquilo as pessoas não tem como adivinhar as pessoas não tem como adivinhar que o seu processo de edição é um processo diferenciado as pessoas não tem como adivinhar que você leva água nos ensaios você leva alguém pra ajudar a gestante a se vestir as pessoas não tem como adivinhar essas coisas e também funciona muito na hora que você for passar o preço você mostrar a sua tabela de valores e daí você mostrar olha serviço de maquiagem que normalmente custaria uns 200 reais te dou de presente está incluso isso é presente isso é bônus ó pra gente fechar aqui maquiagem eu não te cobro o layout que vai ser feito pra uma designer desde que seja desde que sejam argumentos verdadeiros entendeu utilize os argumentos mostre seus diferenciais e quanto isso custaria a designer que vai fazer o layout da nossa capa e folha de rosto isso aqui é um trabalho de 250 reais e como eu tenho uma parceria com ela eu consigo ela faz todas as minhas capas ela consegue um valor mais legal pra mim isso aqui eu vou te conseguir no nosso ensaio o o estojo você pode usar um fastbox da Go Image que é um estojo muito barato com custo-benefício bem legal e o estojo como eu tenho parceria lá com a Go Image vamos fazer um álbum bacana isso aqui eu também consigo pra ti aí de presente consigo isso aqui também baixar esse valor e entrar pra ti aqui cara só isso aqui já dá 500 reais e o meu ensaio custa 1.500 é barato demais você tá entendendo você utiliza os serviços que você faz as coisas que você faz como argumentos você mostra quanto isso custaria e que isso tá sendo colocado pro cliente ali como diferencial as pessoas não tem como adivinhar as coisas é isso que eu quero que você entenda as pessoas não tem como adivinhar as coisas você precisa mostrar isso pra elas precisa ficar claro precisa ficar muito claro pras pessoas o que que você tá oferecendo o que que você tá entregando o que que você tá mostrando e olha só e só no final você vai passar o preço concordam comigo que dessa maneira o cliente você desarma o cliente no sentido de ele perceber que seu produto vale mais isso acaba desarmando o cliente e fazendo com que ele nem argumente sobre o preço e se você fez a sua lição de casa lá relacionado ao marketing ele já chega mais desarmado ainda ele chega num ponto que ele diz cara imagina meu e-mail eu vou te pagar é dois mil porque isso aqui merece muito mais do que o que você tá me cobrando você tá entendendo essa é a sacada esse é o diferencial é nessa maneira que você precisa trabalhar você precisa entender que o ser humano ele demora pra compreender as coisas e você o seu papel é ser um consultor e não um vendedor o consultor vai mostrar pro cliente o porquê aquele serviço vale nunca mentindo sempre apresentando os fatos de uma maneira obviamente que vai facilitar o teu processo de vendas tchau tchau Obrigado.